É isso aí, muita paz, muito amor, muita fé A vida é uma festa, festa, festa Vamos festejar, ninguém fica de fora Vamos participar A vida é uma festa, festa, festa Vamos festejar, ninguém fica de fora Vamos participar Pegue o surdo e o pandeiro A vida é uma festa